Boa noite a todos, vamos dar início a mais uma reunião magna do Hospital São Lucas, no seu 35º ano, viu, Paixão? Essa reunião tem 35 anos e essa reunião é a número 1467. Então, hoje nós temos o privilégio e a honra de contar com a participação de um grande amigo que eu conheço desde os tempos de residência, o doutor José Carlos Paixão, que vai nos falar sobre a ablação na fibrilação atrial. E eu vou pedir, Paixão, que o nosso colega Alexandre faça a sua apresentação aqui formal. Alexandre, por favor. Alexandre, você está bem ligado, o som. Ah, boa noite, é um prazer, uma satisfação muito grande recebê-lo aqui, nessa reunião que é muito importante para nós. Essa reunião, Paixão, ela acontece de forma ininterrupta há muitos anos e serve de atualização para todos os cardiologistas do Estado. Então, sem mais delongas, o doutor Paixão, ele é especialista em eletrofisiologia, é professor da pós-graduação da USP, diretor do Serviço de Arritmias do Hospital do Coração e membro do Heart Rhythm Society Board. O doutor Paixão vai nos falar sobre a ablação de FA, um tema que ele é bastante atuante, desenvolveu técnica, é uma pessoa reconhecida internacionalmente na ablação de fibulação atrial. Então, com a palavra, doutor Paixão, pode seguir. Boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir adequadamente? Sim, muito bem. Bom, é uma satisfação, é uma honra para nós estar aqui com grandes amigos, como o caso do doutor Antônio Carlos Souza, o doutor Alexandre Duarte. É um prazer muito grande estar com vocês e com todos os colegas aí da região. E nós somos responsáveis pelo Serviço de Arritmias do Hospital do Coração e professores na cadeira de arritmias da pós-graduação da USP. E vamos falar sobre fibrilação atrial, focando, claro, na questão da ablação, mas queremos abordar vários aspectos clínicos. Então, por favor, me avisem se nós tivermos que voltar para algum item, para reforçar alguma questão, porque naturalmente estamos aí à disposição de todos. Nós não temos nenhum conflito de interesse, temos aí várias patentes nos Estados Unidos, porém, não fazemos exploração comercial. Quando falamos de fibrilação atrial, precisamos, o que não é novidade para os senhores, precisamos lembrar das complicações. E aqui nós temos que a arritmia, a fibrilação em si, pode ocasionar a morte, ele aumenta a mortalidade em 1,5 a 3,5 vezes, a mortalidade da população geral, aumenta muito a incidência de acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca, provoca distúrbios cognitivos, aumenta a taxa e problemas psiquiátricos, a taxa de depressão, reduz a qualidade de vida e aumenta de 10 a 40% a taxa de hospitalizações. Então, os senhores conhecem muito bem todas as inconveniências da fibrilação atrial e algumas delas são, às vezes, subclínicas. Portanto, é uma arritmia que o clínico precisa estar extremamente atento a ela. É claro que a complicação mais temida é o AVC. E o AVC da fibrilação atrial, ele costuma ser mais letal do que o AVC por outras causas, por exemplo, pela doença vascular cerebral. E, exatamente porque, de um modo geral, esse AVC compromete vasos maiores, pelo fato de ser originado por trombos que surgem no coração, principalmente na aurícula esquerda, que é o principal local desses trombos. Então, acaba que é um AVC ainda mais grave e, sem dúvida, precisa ser prevenido. E hoje nós temos formas excelentes de prevenção do AVC. Vale a pena lembrar alguma coisa da aurícula esquerda. E, se nós analisarmos o átrio esquerdo, nós vamos ver que esse átrio tem praticamente quatro, tem quatro veias, normalmente as quatro veias pulmonares, mas elas têm baixa resistência hemodinâmica, porque elas fazem parte de uma circulação de baixa resistência. Mas é como se o átrio esquerdo tivesse uma quinta veia, que é a auriculeta esquerda. Só que essa veia está fechada. Então, o que acontece? As ondas de choque nessa auriculeta são multiplicadas. E aí a natureza colocou nessa auriculeta o órgão que fabrica BNP. Então, a auriculeta esquerda é como se fosse uma veia pulmonar fechada, portanto, tem alta resistência hemodinâmica, exatamente para detectar o volume circulante, fabricar BNP. A auriculeta esquerda fabrica BNP 40 vezes mais do que o tecido nervoso, por exemplo. Então, a auriculeta, ela funciona como um órgão, um sensor de pressão e uma glândula fabricante de BNP. Aparentemente, foi uma ótima solução da natureza. Entretanto, o que acontece? Aqui na fibrilação atrial, os senhores podem ver neste trabalho, que aumenta a secreção de BNP. E existem muitas auriculetas que têm muitas formações anatômicas que multiplicam as ondas de choque, como, por exemplo, essa auriculeta em couve-flor. Entretanto, o que acontece? Essas formações aumentam a formação de trombos. E o trombo, naturalmente, é altamente indesejável. Então, se nós analisarmos o formato da auriculeta, nós vamos ver que nós temos aquela que se chama chicken wing, que é esta que nós temos aqui, ela é mais lisa, e o formato não chicken wing. Se nós analisarmos do ponto de vista estatístico, nós vamos ver que o formato não chicken wing tem três vezes mais tromboembolismo. Portanto, através do ecocardiograma e através de exames de imagem como a tomografia, nós sabemos se o paciente pertence a um grupo ou a outro. Ou seja, se pertence a um grupo anatômico de maior risco ou de menor risco. Nós achamos que esse é um elemento fundamental na fibrilação atrial. Verificar se o paciente tem uma auriculeta trombogênica ou com pouca trombogenicidade. Isso é muito importante para o futuro desses pacientes. E vejam, senhores, aqui um exemplo, um caso onde nós, começando a ablação, fazemos um eco transesofágico de rotina e vemos aqui um trombo na auriculeta esquerda. Esse trombo, obviamente, quando detectado, faz que o procedimento seja interrompido. Aí o paciente tem que ser anticoagulado, como foi esse caso. Um mês depois, realizamos a ablação em condições adequadas. Então, quais as estratégias para o tratamento da fibrilação atrial? Realmente, a fibrilação atrial é uma condição que pertence a um contêndio de medicina. E, se nós vamos falar de tratamento, isso seria realmente muito extenso. Mas nós temos que lembrar que o tratamento começa pelo controle clínico dos fatores predisponentes. O primeiro deles é a hipertensão. Nós temos que ter um cuidado especial com a hipertensão. Se nós não controlarmos a hipertensão, dificilmente vamos conseguir sucesso, mesmo com a ablação. Então, a hipertensão tem que ser controlada independente do tratamento definitivo que vai ser realizado. Nós temos que controlar o peso corporal, o índice de massa corporal, o nível de estresse, o tabagismo, o alcoolismo, a apneia do sono, as condições da tiroide. Todas essas condições são fundamentais para que se tenha sucesso no tratamento da fibrilação com ou sem ablação. Então, o trabalho clínico é fundamental. Nós temos que estar atentos a isso. É claro, se o paciente tiver uma extinência mitral, tiver uma cardiopatia, aí fica mais difícil, naturalmente, porque existe um fator mecânico. Mas é muito importante considerar que o átrio é uma câmara de complacência. Então, ela é muito sensível ao volume de sangue. E o volume de sangue é 80 ml por quilo de peso. Então, se o paciente tem 1 kg de peso a mais, 2 kg, 10, 30 kg a mais, ele vai ter um volume de sangue maior. E esse volume de sangue maior vai sobrecarregar o átrio esquerdo e vai aumentar a incidência de fibrilação atrial. Então, o controle clínico é fundamental antes de se pensar em ablação. Anticoagulação, também, independente de ablação, ela tem que seguir as regras. E aí, nós temos o Chedes-Vaski e temos o Hasbled para decidir se anticoagula ou não anticoagula. Mas, hoje, nós não vamos abordar exatamente essa questão porque nem teríamos tempo para isso. Temos que considerar as drogas para tratamento da fibrilação. Mas, vocês sabem que as drogas são pouco numerosas. Praticamente, nós temos a amiodarona e o sotalol e os beta-bloqueadores. Porque as outras drogas, todas, comprometem a função ventricular e podem ser prejudiciais até dependendo do paciente em questão. E, finalmente, temos a ablação que nós vamos abordar. Então, aqui, no tratamento da fibrilação atrial, nos guidelines, nós vamos ver que nós temos dois caminhos, o controle da frequência e o controle do ritmo. Conforme o estudo afirme, o resultado desses dois tratamentos é mais ou menos o mesmo. Mas, nós vamos ver que tem muita coisa nova a respeito. Como é que se faz o controle da frequência? Nós podemos fazer através de medicamentos, utilizando beta-bloqueadores, bloqueadores de cálcio, digital e amiodarona. Esse é o tratamento farmacológico do controle de frequência. Vejam que essas drogas, elas são boas na insuficiência cardíaca. E o controle não farmacológico? Pode ser a ablação do nó AV associada a marcapasso ou, inclusive, ressincronização. Porque marcapasso na ablação AV tem que ser marcapasso de ramo esquerdo ou, então, ressincronização. E se nós escolhermos o controle do ritmo? Aí nós vamos ver que o controle do ritmo pode ser através de vias farmacológicas e não farmacológicas. A via farmacológica é essencialmente a amiodarona e sotalol. Podemos usar a propafenona, a flecaína amida e a dronedarona? Sim. Desde que o paciente tenha um ventrículo normal e de preferência, desde que nós possamos usar um beta-bloqueador associado, porque a propafenona pode levar ao flâter atrial com frequência alta e morte súbita. É necessário que se tenha muito cuidado. Então, se o paciente tem rebaixamento da fração de injeção, não utilizar a propafenona, flecaína amida ou dronedarona. E o controle não farmacológico? Aí nós podemos fazer essencialmente o controle com a... fazer, é claro, a cardioversão, a ablação, que pode ser por catéter ou cirúrgica. Mas a ablação cirúrgica, de um modo geral, é feita somente durante, por exemplo, a troca da válvula mitral ou a correção de coronárias. Então, a ablação por catéter acaba sendo a que mais é utilizada em geral. e vamos abordar alguns aspectos práticos. Veja, no tratamento da fibrilação atrial, a primeira coisa que nós podemos levar em conta é que, nessa situação, a frequência do átrio numa fibrilação atrial está em torno de 400 batimentos por minuto. Isso, não vamos entrar em detalhes, mas é em torno disso. E a frequência ventricular, neste exemplo, 156 batimentos por minuto. Se esse paciente permanece dessa forma, ele desenvolve taquicardiomiopatia atrial e ventricular. Se nós optarmos pelo tratamento de controle da frequência, vamos resolver a frequência e vamos resolver a taquicardia ventricular, a taquicardiomiopatia ventricular. Mas esse paciente permanece desenvolvendo a taquicardiomiopatia atrial. mas se nós optarmos pelo controle do ritmo, vejam, a frequência, na solução anterior, a frequência do átrio continua em 400 e a frequência do ventrículo vem para 68. Então, resolvemos ataque cardiomiopatia ventricular, mas o paciente permanece desenvolvendo ataque cardiomiopatia atrial. Mas se nós fizermos o controle do ritmo, a frequência sinusal vai para 75, a ventricular vai para 75. Então, o paciente fica sem arritmia e sem desenvolver taquicardiomiopatia. Então, hoje, nós somos muito exigentes com relação ao futuro dos pacientes e nós precisamos fazer o possível para que nem o átrio nem o ventrículo desenvolvam ataque cardiomiopatia. O estudo afirme, vocês sabem, que ele foi largamente utilizado para justificar que o controle do ritmo e o controle da frequência são equivalentes. Mas, na realidade, infelizmente, esse foi um estudo que não foi bem feito. Por quê? Porque, vejam, senhores, no grupo que foi feito o controle do ritmo, as drogas que foram utilizadas, amiodarona, disopiramida, flecainamida, moricizine, procainamida, propafenona, quinidina e sotalol. Grande parte dessas drogas aumentam a mortalidade. Grande parte dessas drogas são tóxicas para o ventrículo. Vamos dizer aqui, disopiramida, flecainamida, moricizine, procainamida, propafenona, quinidina. Todas essas drogas são tóxicas para o ventrículo. é que o ventrículo normal, ele tolera até mesmo uma droga ruim. Ao passo que, no grupo que foi tratado em termos de controle de frequência, vejam as drogas utilizadas, beta-bloqueadores, bloqueadores de cálcio, digoxina e varfarina. Essas drogas todas são boas na evolução até de insuficiência cardíaca. são boas até mesmo nos pacientes que têm insuficiência e disfunção sistólica. Então, o que o Afirme mostrou é que um grupo bem tratado para controle do ritmo foi comparado com um grupo maltratado. Na realidade, um grupo bem tratado para controle de frequência foi comparado a um grupo muito maltratado para controle do ritmo e o resultado foi parecido. Então, nós queremos chamar atenção. Infelizmente, o Afirme prestou um desserviço à clínica e à eletrofisiologia. Eu vou justificar isso para os senhores, principalmente com esse estudo que é o ISTE e EFnet. Nesse estudo, foi feito um tratamento adequado evitando drogas tóxicas para o ventrículo e foi feito principalmente a recuperação precoce do ritmo na fibrilação atrial. E essa recuperação foi feita com medicamentos como beta-bloqueadores, sotanol, amiodarona e ablação. E esse grupo foi tratado com anticoagulantes, assim como o grupo de controle da frequência. E no grupo de controle do ritmo, tivemos ritmo sinusal em 60,5% do tempo. E no ritmo de controle da frequência, houve, inclusive, uma, se obteve uma recuperação para ritmo sinusal em 82% dos casos. E qual foi o resultado? O resultado, o estudo foi interrompido. Por quê? Porque o desfecho composto de mortalidade cardiovascular, AVC, hospitalização por insuficiência cardíaca e síndrome coronariana aguda, foi altamente superior, significativamente melhor, no grupo de controle do ritmo. Ou seja, quando nós recuperamos o ritmo sinusal, nós temos benefício clínico. e o que os autores observaram foi que a recuperação do ritmo, ela diminuiu 28% da mortalidade cardiovascular, 35% em AVC, 19% nas hospitalizações por insuficiência cardíaca e 17% nas hospitalizações por síndrome coronária. Portanto, esse estudo, feito recentemente com critérios adequados, com um número alto de pacientes, 2 mil, praticamente 2 mil e 800 pacientes, mostrou que o controle do ritmo precoce é muito importante para reduzir desfechos cardiovasculares e neurológicos. Nesse outro estudo, com também mais de 5 mil pacientes, é o Record AF Registry, nós tivemos que houve uma redução muito significativa da mortalidade e de AVC no grupo que foi submetido a controle precoce do ritmo, principalmente com ablação por radiofrequência. E aí, vamos abordar alguns aspectos, considerando que a ablação por radiofrequência tornou-se um elemento importante para o clínico, ou seja, hoje nós precisamos considerar a ablação por radiofrequência na fibrilação atrial e aparentemente cada vez mais precoce. Vejam neste estudo, nesses dois estudos, o Kessel e F, onde foi comparado o tratamento médico com a ablação, tratamento por drogas e a ablação em pacientes que apresentavam alguma disfunção ventricular. O que foi observado é que o resultado, a probabilidade de sobrevida sem internação hospitalar foi bem melhor no grupo submetido à ablação por radiofrequência. No estudo Cabana Trial, também, a ablação mostrou uma taxa de 48% de redução da recorrência de fibrilação, reduziu 51% a fibrilação atrial sintomática e reduziu de um modo geral a fibrilação independente do tipo. Então, o que esse estudo mostra, esses dois estudos compararam a ablação com drogas e houve um benefício claro da ablação. entretanto, ao que tudo indica, cada vez mais se observa que esse tratamento, a recuperação do ritmo é tanto melhor quanto mais precoce ela seja feita, seja por drogas ou por ablação por radiofrequência. Vejam agora nesse outro estudo. E se nós compararmos a ablação com outros, com os pacientes que não têm fibrilação atrial? Neste estudo com mais, com quase 40 mil pacientes, o que os autores observaram é que a sobrevida desses pacientes em relação à mortalidade, AVC e desenvolvimento de demência foi parecida no grupo submetido à ablação e no grupo sem fibrilação. Entretanto, no grupo com fibrilação atrial tratado clinicamente mas sem ablação, os resultados foram piores e nós estamos avaliando mortalidade, AVC e demência. Vejam que demência às vezes ela pode não ser bem percebida na evolução clínica. Então é necessário que hoje estejamos atentos no sentido de tratar a fibrilação seja por medicamentos seja por ablação de maneira precoce. Um dos primeiros trabalhos de ablação de FA na insuficiência cardíaca foi publicado pelo nosso grupo pelo doutor Tasso nos arquivos brasileiros de cardiologia e aqui os senhores comparam um atrio esquerdo um ventrículo esquerdo num paciente com insuficiência cardíaca e depois da ablação. Vejam como a contratilidade aumenta. A fração de ejeção neste caso de 31% foi para 66% claro depois da ablação mantendo-se o tratamento clínico e neste estudo obteve-se claramente que a classe funcional foi significativamente melhor no grupo com insuficiência cardíaca tratado com ablação. A fração de ejeção também de 44% foi para 59% e o diâmetro do atrio esquerdo de 46% foi para 43% em média. Então houve uma melhora clínica e uma melhora de parâmetros hemodinâmicos de uma maneira muito clara nesse grupo. Além disso no ateste trial ficou muito bem demonstrado que a taxa de fibrilação atrial de taquicardia atrial recorrente ela é significativamente menor quando se faz o tratamento com radiofrequência do que com antiarrítmicos e quando se faz o tratamento precoce a evolução em longo prazo é muito melhor. Nós temos isso aqui de uma maneira bastante clara em até três anos de evolução. No início não existe grande diferença mas ao longo do tempo aumenta muito a diferença entre o grupo tratado com ablação que tem muito menos eventos cardiovasculares do que o grupo tratado com ablação. Então os trabalhos mostrando a comparação entre drogas e antiarrítmicos mostra e drogas e ablação mostra que há um benefício com a ablação entretanto a ablação tem um benefício maior quanto mais precocemente ela é realizada. E portanto os grandes os guidelines dos grandes organismos internacionais de cardiologia atualmente recomendam a ablação precoce como novo tratamento para a fibrilação atrial recorrente. Esses estudos mostraram que a recuperação do ritmo diminui claramente a mortalidade AVC a hospitalização por insuficiência cardíaca e hospitalização por acidente coronariano. Então são argumentos bastante sólidos para tratar precocemente a ablação. Por conta disso nós temos aqui as recomendações no European Society of Cardiology de 2020 onde essas recomendações recomendam a recuperação do ritmo o tratamento do ritmo ou seja seja por drogas ou por fibrilação atrial é classe 1 nós devemos recuperar o ritmo e abandonar tanto quanto possível a ideia de controle de frequência as diretrizes atuais recomendam a recuperação do ritmo sinusal e como é que nós vamos fazer a recuperação do ritmo sinusal vejam os senhores aqui nos guidelines da European Society of Cardiology na fibrilação paroxística na fibrilação persistente sem fatores de risco ou na fibrilação persistente com fatores de risco e na fibrilação com insuficiência cardíaca em todas elas podem ser usadas drogas antiarrítmicas ou ablação por catéter mas o fato mais interessante é que a ablação por catéter em todas essas condições pode já ser indicada como primeira escolha dependendo da decisão do paciente então se o paciente muitas vezes o próprio paciente já chega no consultório solicitando uma solução definitiva para a fibrilação atrial e naturalmente ele muitas vezes já entrou na internet já viu a ablação e deseja fazer a ablação claro que se o paciente não deseja fazer a ablação o tratamento antiarrítmico é a primeira escolha e caso haja falência desse tratamento aí tem que se passar para a ablação por catéter como classe 1 vejam senhores aqui se houver falência das drogas a ablação por catéter é classe 1 deixa eu ver aqui que não está passando ok bom e como é que nós vamos fazer a ablação por catéter a ablação por catéter pode ser feita em todos os tipos de fibrilação atrial mas ela funciona melhor na paroxística de recente começo e na persistente também quando não tem claro um comprometimento muito avançado das paredes atriais nessa situação a indicação é classe 1 nos guidelines e o mais interessante é que eles falam que o tratamento tem que ser isolamento das veias pulmonares vejam aqui isolamento completo das veias pulmonares como classe 1 então ok vamos fazer o isolamento das veias pulmonares e o que é que nós vamos observar vejam aqui este trial o REFT 2 trial esses pacientes com fibrilação atrial paroxística foram submetidos a isolamento completo das veias pulmonares e qual foi o resultado o resultado foi bem melhor que o tratamento farmacológico vejam aqui a probabilidade de recidiva foi muito melhor com a ablas vejam que recebido menos mas se nós formos analisar em 2 anos teve recidiva de 50% então eu particularmente acho que não foi um bom resultado o tratamento foi melhor que o farmacológico mas não foi um bom resultado esses pacientes foram acompanhados com sistema de Luper então eles foram muito bem seguidos e vê-se dessa forma que apesar da ablação ter um resultado melhor do que o tratamento farmacológico o resultado a meu ver ainda está longe do ideal então vamos analisar parece que o isolamento das veias pulmonares não funcionou muito bem neste caso por exemplo o que eu estou mostrando aqui é um paciente que nós fizemos ablação e isolamos as 4 veias pulmonares de uma maneira muito clara as veias se tornaram totalmente silenciosas mas mesmo assim esse paciente tinha recidiva de fibrilação atrial mesmo com as veias pulmonares isoladas então existe algo mais além do isolamento das veias pulmonares e é isso que eu quero mostrar para os senhores nós precisamos pensar que existem outros elementos além das veias pulmonares por exemplo o substrato a inervação os deflagradores e os drivers tudo isso pode estar fora das veias pulmonares substrato inervação triggers e drivers então a fibrilação atrial não necessariamente se resume às veias pulmonares e é isso que eu gostaria de mostrar rapidamente para os senhores na década de 90 estudando as paredes atriais com análise espectral nós vimos que o miocárdio atrial é composto de dois tipos de miocárdio o miocárdio aqui que nós chamamos de compacto que tem uma condução totalmente homogênea tem um espectro também muito bonito bastante organizado e um outro tipo de músculo que nós chamamos de músculo fibrilar que tem um espectro desorganizado e uma condução heterogênea o miocárdio compacto tem as células muito bem conectadas eletricamente então é difícil de fazer arritmia ele não fibrila o miocárdio fibrilar as células são desconectadas eletricamente e qualquer estresse pode provocar a fibrilação desse miocárdio então quando vocês veem uma fibrilação atrial o que está fibrilando é o miocárdio fibrilar o miocárdio compacto ele está respondendo eletricamente aos estímulos mas sem fibrilar então se nós diminuirmos o miocárdio fibrilar esse paciente vai ter cada vez menos propensão a fibrilação o miocárdio fibrilar nós vimos que ele ocorre em pequenas regiões da parede atrial existem dois tipos de miocárdio tipo 1 e tipo 2 o tipo 1 ele está relacionado a inervação e o tipo 2 está relacionado a inserção das veias pulmonares e a fibrose na parede atrial então nós podemos identificar o miocárdio fibrilar e ablacionar o miocárdio fibrilar além de isolar as veias pulmonares é isso que eu quero mostrar para os senhores vejam nas veias pulmonares as células se separam e aí forma o miocárdio fibrilar é por isso que nós temos que isolar as veias pulmonares entretanto nos pontos onde a inervação entra as células também se separam então nós também temos que tratar a entrada da inervação e não somente a entrada das veias se nós tratarmos essas duas coisas nós vamos tirar a maior parte do miocárdio fibrilar e nós vamos melhorar muito o resultado da ablação por radiofrequência nas veias pulmonares também existe inervação seja pela inervação seja pela mistura da veia com a parede atrial as veias as células se desconectam e quando na parede atrial o vago entra também as células se desconectam então seja por uma razão ou por outra nós vamos ter miocárdio fibrilar mesmo no coração normal é por isso que o coração normal pode ter fibrilação atrial com certa facilidade inclusive pessoas normais tem fibrilação atrial e aqui os senhores vejam o miocárdio desconectado e o miocárdio compacto eles podem ter um fenômeno elétrico parecido mas quando ocorre estimulação com alta frequência o miocárdio desconectado fibrila o miocárdio conectado ele não fibrila ele só acompanha a frequência alta mas sem fibrilar então se nós tirarmos o miocárdio desconectado esse paciente nunca mais fibrila nós temos muitos exemplos disso e é isso que eu queria transmitir para os senhores devido a que as células se desconectam nas veias pulmonares facilmente nós temos que extracístoles das veias pulmonares provocam a fibrilação pulmonar então quando nós isolamos as veias pulmonares nós vamos eliminar as extracístoles das veias pulmonares e vamos tirar muitos ninhos de fibrilação e isso melhora diminui a possibilidade de fibrilação atrial e acaba sendo um tratamento muito importante da fibrilação atrial vejam aqui nós temos um exemplo de um paciente onde dentro da veia pulmonar superior direita tem uma extracístole essa extracístole aqui olha isso aqui é uma extracístole da veia e de repente essa extracístole cai no período supernormal do átrio e ocorre a fibrilação atrial então se nós isolarmos as veias pulmonares nós já vamos diminuir o problema é por isso que precisa isolar as veias pulmonares isso pode ser feito através de ablação segmentar pode ser feito através de ablação linear pode ser feito através de crioablação e pode ser feito através de laser então as veias pulmonares estão bem resolvidas nós temos várias formas de tratar as veias pulmonares e a inervação a inervação não a inervação nós não temos todas essas alternativas é isso que eu quero mostrar para os senhores vejam neste trabalho estes autores fizeram um trabalho interessante eles verificaram que os pacientes que tinham fibrilação faziam ablação e tinham fibrilação de novo eles levaram para o laboratório e eles verificaram de que 80 a 100% desses pacientes tinham reconexão das veias pulmonares então qual foi a conclusão nos pacientes com recidiva existe reconexão das veias pulmonares na maioria dos casos então vamos ver agora um outro trabalho vamos agora fazer o mesmo estudo num grupo de pacientes sem recidiva da fibrilação e o que foi encontrado foi encontrado que nos pacientes sem recidiva 90,7% tinham reconexão das veias pulmonares então essa história de isolamento das veias pulmonares não necessariamente significa cura da fibrilação atrial mas é isso que eu quero mostrar para os senhores que a fibrilação atrial vai além das veias pulmonares ou seja o isolamento das veias pulmonares elimina o músculo fibrilar tipo 2 das veias pulmonares mas não elimina o músculo fibrilar tipo 1 da inervação e é isso que nós precisamos fazer nos nossos pacientes portanto a conclusão desse estudo foi muito interessante ou seja o paciente que tem recidiva e o que não tem recidiva tem o mesmo grau de reconexão das veias pulmonares isso parece um pouco estranho mas é facilmente explicável eu vou mostrar para os senhores então vejam vamos estudar a inervação porque somente o isolamento das veias pulmonares pode não resolver o problema pelo que nós vimos resolve o problema em 50% dos casos em 2 anos e meio não praticamente 2 anos mas nós precisamos ser mais exigentes então vamos analisar alguma coisa do sistema nervoso autônomo vamos injetar adrenalina e acetilcolina na artéria do nosso sinusal e o que que acontece se nós injetarmos adrenalina na artéria do nosso sinusal ocorre fibrilação atrial a adrenalina os senhores sabem é a ritmogênica então ela facilita a indução da fibrilação atrial entretanto vejam os senhores se nós injetarmos acetilcolina na artéria do nosso sinusal também ocorre fibrilação atrial aliás uma fibrilação atrial com frequência intrínseca maior mais grave então é estranho a acetilcolina provoca fibrilação atrial e a adrenalina também provoca fibrilação atrial mas vejam que interessante se nós injetarmos adrenalina bloqueando a acetilcolina com a tropina a adrenalina não provoca fibrilação atrial então a adrenalina não é a ritmogênica do jeito que nós pensamos ela é a ritmogênica quando tem acetilcolina junto com ela esse é um fenômeno muito interessante porque a fibrilação atrial espontânea já foi estudado muitas vezes e ela frequentemente acontece porque aumenta o tônus vagal junto com o tônus simpático quando aumenta o tônus simpático isoladamente geralmente não tem fibrilação atrial de um modo geral a fibrilação atrial acontece com aumento do tônus vagal principalmente se tiver tônus simpático aumentado então esse é um fenômeno muito interessante eu vou mostrar rapidamente para os senhores como isso acontece num estudo do chamado gradiente de cálcio o que foi observado é que tanto a acetilcolina como a adrenalina aumentam a entrada de cálcio na célula provocam atividade deflagrada e provocam a fibrilação atrial portanto nós vimos pelas diretrizes nós temos que isolar as veias pulmonares e pela nossa experiência além de isolar as veias pulmonares nós temos que eliminar o músculo fibrilar da inervação também então para tratar a fibrilação atrial melhor nós temos que isolar vasos e nervos da parede atrial isolar as veias pulmonares e isolar os nervos da parede atrial mas como é que nós vamos mapear a inervação temos várias formas mas uma delas é o software que nós criamos em 2005 junto com a Sanjud Medical que é chamado Fractionation Software ele permite mapear o músculo fibrilar e permite ablacionar o músculo fibrilar promovendo a denervação das paredes atriais vejam os senhores aqui uma estimulação vagal antes da denervação e a estimulação atrial repetida depois da denervação aqui no trabalho do professor Henrique onde nós vemos a ablação a estimulação atrial antes da de denervação e novamente a estimulação atrial feita depois de ablação na parede atrial sem atuar no músculo fibrilar vejam que aqui ocorre uma grande pausa a sistolia e continua tendo uma grande pausa porque nós não denervamos essa parede atrial então é necessário isolar as veias pulmonares e isolar os nervos também para que nós pudéssemos estudar a enervação autonômica nós desenvolvemos um sistema um aparelho e um sistema para estimular o vago durante o estudo eletrofisiológico colocando um catéter dentro da jugular interna aqui os senhores veem o catéter o vago está muito perto da jugular interna então é relativamente fácil estimular o vago e agora vamos mostrar para os senhores que aqui numa deixa eu ver se nós conseguimos voltar aqui o o pointer se não ele não corre o filme vamos ver aqui vocês estão vendo o filme? estão acompanhando o filme? estamos ok vejam o catéter subindo pela jugular interna e ele vai aqui próximo ao forame jugular nesta região e aí nós vamos fazer a estimulação vagal e essa estimulação vagal vamos mostrar aqui para os senhores vejam num paciente com fibrilação atrial paroxística ela provoca uma assistolia pelo efeito do vago e imediatamente fibrilação atrial pelo efeito do vago então isso mostra que o vago é altamente arritmogênico existe muita coisa que nós estudamos com isso mas eu não vou poder mostrar para os senhores o que nós podemos dizer é que o vago é mais arritmogênico do que o simpático o simpático tem vários efeitos indesejáveis mas para a fibrilação atrial o vago é pior e aí vamos agora fazer a mesma estimulação depois que nós fizemos a denervação depois de tirar o músculo fibrilar o que que acontece nós não temos mais o vago não temos mais pausa não temos mais a sistolia bloqueio a vebra de cardia e não temos mais fibrilação atrial então vejam o que nós queremos transmitir para os senhores é que não adianta só isolar as veias pulmonares é necessário isolar as veias pulmonares e isolar o sistema nervoso autonômico das paredes atriais além disso nós devemos estudar os deflagradores fora das veias pulmonares por exemplo taquicardias atriais e flutter atrial é necessário eliminar essas taquicardias que funcionam como deflagradores e mantenedores da fibrilação então isso também neste caso por exemplo o paciente tinha uma taquicardia aqui na parede do ato direito ela foi ablacionada com ablação focal fora das veias pulmonares então a ablação da fibrilação atrial atualmente o que nós procuramos fazer isolar as veias pulmonares isolar o sistema nervoso e tratar os deflagradores fora das veias pulmonares e vejam os senhores aqui na curva atuarial do nosso serviço depois de mais de 5 anos de seguimento os pacientes tratados com isolamento com eliminação dos fatores deflagradores e mantenedores tem uma evolução muito melhor do que aqueles nos quais isso não foi feito foi feito só o isolamento das veias pulmonares e agora se nós compararmos as nossas curvas atuariais de ablação comparando-se com o REFT 2 o que nós vamos ver que quando aqui olha na curva vermelha o resultado só de isolamento das veias pulmonares e nesta curva azul de cima é o resultado com isolamento das veias pulmonares e isolamento do sistema nervoso ou seja isolamento das veias pulmonares e denervação vagal o resultado é superior é claro que aqui também alguns focos extra veias pulmonares também foram tratados é necessário tratar a fibrilação atrial como um todo e o resultado está resumido aqui para os senhores na fibrilação atrial paroxística quando nós obtemos eliminação do efeito vagal nós temos 94.4% de sucesso num segmento aqui de 16 ponto quase 17 meses quando na fibrilação persistente quando nós eliminamos a ação vagal nós temos 87% de sucesso no segmento de 13.6 meses e a permanente no segmento de pouco mais de um ano 71% de sucesso ou seja nós conseguimos aumentar a taxa de sucesso se nós fizermos um tratamento mais amplo da fibrilação atrial não somente isolando as veias pulmonares mas isolando as veias pulmonares isolando o sistema nervoso e tratando fatores deflagradores fora das veias pulmonares a taxa de complicações tem sido muito baixa na nossa as complicações são menores às vezes uma é uma um hematoma na região da da punção derrame pericárdico tem sido extremamente raro isso aqui é um levantamento que nós fizemos em 572 casos atualmente o derrame pericárdico é praticamente inexistente a lesão do nervo frênico muito rara as complicações vasculares muito raras então nós temos aí no máximo 3.9% de complicações que consideramos complicações menores a lesão do esôfago nós não temos afortunadamente nenhum caso nós utilizamos a técnica que nós desenvolvemos de desvio do esôfago como transdutor do ecocardiograma então nós protegemos o esôfago praticamente em 100% dos casos sem nenhum risco e as complicações tromboembólicas e hemorrágicas são praticamente nulas com as técnicas e naturalmente a infraestrutura de que dispomos atualmente eu queria agradecer a atenção dos senhores e me desculpar pela demora na entrada do sistema mas é que eu tinha o sistema preparado para o zoom e o Microsoft Teams acabou me surpreendendo um pouco Olá Paixão então primeiro eu quero parabenizar pela sua apresentação valeu a todo sua apresentação não só a qualidade da apresentação como também pela contribuição que você e seu grupo prestou do que falar com o material próprio como você bem falou eu tenho aqui algumas pessoas escritas para falar e eu só queria Paixão fazer algumas considerações que é interessante você falou bem o papel que o estudo assim o atraso talvez que o estudo afirme prestou isso que você falou hoje está comprovado que o controle do ritmo significativamente é muito superior ao controle da frequência não é isso? bem repare bem as drogas no estudo as drogas usadas no controle do ritmo foram melhores do que as utilizadas no controle da frequência então teoricamente era para ter dado certo a favor do controle do ritmo o que faltou talvez seja a eficácia que a ablação tem comprovado em relação ao uso de droga não sei se eu estou certo nesse raciocínio então antes de você responder isso eu só queria também fazer mais uma consideração que você falou assim sempre vale a pena tentar fazer a ablação a não ser que exista um comprometimento muito avançado das paredes na triagem como a gente identificar isso? o volume do ato esquerdo pelo eco a morfologia tem algum algum parâmetro que sirva enorme para essa orientação? sim esse 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 questionamento é muito importante é realmente é uma questão de uma avaliação clínica rigorosa então por exemplo o paciente que tem um ato esquerdo acima de 60 milímetros 55 no diâmetro medido pelo ecocardiograma é já um diâmetro que mostra uma cardiopatia importante atrial então se ele tiver um diâmetro maior que 60 provavelmente não vai adiantar fazer a ablação provavelmente não vai adiantar entretanto nós precisamos desconsiderar que se o paciente não tem insuficiência mitral e dependendo o tipo da fibrilação atrial principalmente se ele tem uma fibrilação atrial que tem uma atividade elétrica de grande amplitude ele pode se beneficiar nós temos aí grande probabilidade de tratar arritmias focais que ele tem nesse atrio e beneficiar esse paciente então do ponto de vista prático se nós temos aí um atrio mais de 55 60 milímetros são casos ruins e é necessário que se faça uma segunda avaliação para ver se vale a pena a ablação a nossa recomendação é que se o paciente tem uma fibrilação de grande amplitude é um caso que mesmo com o atrio dilatado ele pode se beneficiar principalmente se não tiver uma insuficiência mitral importante porque a insuficiência mitral severa é altamente é um fator que contra indica a ablação por radiofrequência perfeito e talvez o paixão tenha que ter uma correlação não só com a dimensão do lado porque existe uma discordância entre dimensão e volume hoje em dia tem se usado mais o conceito do volume do que propriamente a da dimensão é que os trabalhos de longo prazo trabalhando essa correlação foram feitos ainda com o diâmetro anterior posterior e agora estão correndo os trabalhos com volume sem dúvida mas se já tiver esse dado nós podemos considerar que esse paciente pode não ser um bom caso para a ablação perfeito bem paixão nós temos aí três aritmologistas inscritos aí para falar o primeiro é você conhece muito é o doutor Marcos Almeida deixa eu ver aqui porque eu preciso ver onde é que eu faço isso mas se tiver problema deixa que está tudo bem Marcos é só para saber que eu preciso ver onde é que ele permite isso eu não tenho aqui porque no zoom eu não tenho dúvida mas deixa aí que está tudo bem né está funcionando bem tem um menu aqui mostrar detalhes fechar tela inteira talvez seja isso eu acho que sim tem cuidado para você não cair fora é então eu já eu já cliquei aqui em fechar tela inteira que talvez possa ajudar vamos lá Marcos Bom Paixão parabéns aí pela conferência na verdade um tema que abordou desde a eletrofisiologia até o tratamento é um grande prazer ter a oportunidade de assistir uma apresentação sua e eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a essa questão da fibrilação atrial diagnóstico precoce por exemplo é possível existe alguma evidência eletrocardiográfica ou de Rolter para essas extracístrias de veias pulmonares por exemplo muitas vezes a gente vê uma atividade pré-fibrilatória bem curta que não gera QRS não gera nada e esses pacientes me parecem os pacientes com atividade atrial errática mas ainda com a melhor possibilidade de tratamento mas você já detectou algum padrão eletrocardiográfico no Rolter que isso vira que a origem é das veias pulmonares veja as extracístrias das veias tem aspectos muito interessantes as extracístrias das veias pulmonares geralmente elas são muito precoces e se elas são muito precoces elas costumam acontecer perto da onda teatrial no eletro aonde é que ocorre a onda teatrial no final do QRS ali no ST então então a extracístula de veias pulmonares frequentemente tem essa característica ela é muito precoce então muitas vezes ela é bloqueada porque ela é muito precoce ela não consegue passar no 9 ou então ela passa com aberrância ou então pelo fato de ser muito precoce ela pega na onda teatrial e provoca respostas repetitivas então tem esses detalhes do ponto de vista de morfologia tem muita coisa que nós poderíamos dizer por exemplo as extracístules das veias pulmonares direitas elas costumam ter uma largura muito reduzida e muitas delas quando saem da veia pulmonar superior direita tem uma polaridade semelhante a onda a onda P ao passo que as extracístules das veias pulmonares esquerdas tem uma duração aumentada e tem de um modo geral são positivas na parede inferior na veia pulmonar superior esquerda são normalmente bem positivas com uma duração aumentada e às vezes um PR maior e nas veias pulmonares na veia pulmonar inferior esquerda aí ela já tem negatividade na parede inferior isso ajuda demais porque se nós temos essa observação no router nós já estamos fazendo metade do estudo eletrofisiológico e vamos provavelmente aumentar o índice de sucesso porque nós vamos naquelas veias e vamos fazer um tratamento mais extenso mais rigoroso para que a gente se certifique que vai resolver o problema daquele paciente então quem faz o router tem um valor enorme na descrição detalhada dessas arritmias fazendo o estudo com com estimulação vagal e com estimulação das veias pulmonares nós encontramos que o miocárdio que existe nas veias pulmonares ele tem um período refratário às vezes tão curto como 70 milissegundos vejam que o período refratário de um miocárdio normal ele é em torno de 250 no miocárdio arterial vamos dizer que ele vai o mínimo a 200 220 milissegundos mas dentro das veias pulmonares o período refratário é de 70 milissegundos então o que que acontece depois que a veia pulmonar se despolariza 70 milissegundos depois ela já pode criar uma extracístole e se o átrio aceita vai ser uma extracístole bem precoce e quanto mais precoce maior a possibilidade de induzir a fibrilação atrial então esse músculo fibrilar seja o músculo fibrilar das veias pulmonares ou o músculo fibrilar da inervação pode produzir extracístoles muito precoces e o médico que faz o router ele pode identificar e pode mostrar por exemplo quando tem uma pausa frequentemente a pausa é uma extracístole muito precoce que ficou escondida dentro do QRS ou dentro da onda T e às vezes é simplesmente citada como pausa porque automaticamente o router já mostra a pausa nessa situação perfeito obrigado muito bom Alexandre o paixão parabéns sim o vasto conhecimento realmente é uma coisa absurda o seu grado de conhecimento sobre fibrilação atrial talvez seja das pessoas que mais entendem de fibrilação atrial que eu já tive notícia tenho três perguntas gostei que o senhor respondesse de uma forma sucinta veja é uma dúvida que eu tenho a respeito octogenários assintomáticos com fibrilação atrial de início mais recente é uma coisa que acontece com bastante frequência na prática clínica né o senhor tem uma tendência a indicar a ablação não indica a ablação uma vez que eles não estão sintomáticos outra questão após a ablação a suspensão da anticoagulação quando a ablação é feita e tem sucesso o senhor tende a suspender a anticoagulação mesmo em chaves vasques mais elevados e outro questionamento as técnicas de ablação são técnicas variáveis às vezes algum grupo faz a desnevação outro grupo não faz outro só faz isolamento das vezes pulmonares e então será que tudo isso não é colocado num balaio de gato como sendo ablação sendo que uma ablação é feita de uma forma outra é feita de outra forma e isso não pode prejudicar eventualmente em alguns estudos os resultados da ablação então na verdade foram três perguntas o que é que o senhor tem a falar a respeito disso bom na realidade todo esse material que nós apresentamos é o produto de um trabalho do grupo que eu gostaria simplesmente de render um reconhecimento a todos eles que naturalmente nós trabalhamos em grupo e existe uma colaboração fantástica e um aprendizado constante com todos eles em relação você me perguntou em relação aos octogenários os octogenários se o paciente octogenário está bem ele faz atividade física faz toda leva toda a vida dele sem maiores problemas nós não teríamos por que indicar a ablação desde que ele esteja adaptado ele está usando anticoagulantes ele tem não tem nenhuma queixa tem boa qualidade de vida não tem uma dilatação progressiva do átrio não vejo problema mas se o clínico observa que está tendo uma dilatação progressiva do átrio está tendo algum comprometimento do ventrículo uma perda de função porque pode acontecer muito muita perda de função ainda sem clínica então é necessário avaliar em segmento se ele tiver essas questões aí sim podemos indicar não não vemos problema em fazer ablação de octagenários desde que o paciente esteja clinicamente em boas condições mas tudo vai depender da questão clínica ou seja a decisão entre o clínico e o paciente porque o próprio paciente vai participar da decisão claro se ele for sintomático não vejo problema octagenário sintomático em boas condições clínicas deve-se fazer o tratamento como num paciente com idade menor a outra questão que você colocou é com relação a suspender o anticoagulante me parece que foi essa segunda suspender o anticoagulante nós somos muito rigorosos quando é que nós suspendemos o anticoagulante bom primeiro tem que ter chá de zoom no homem chá de zoom menor do que 2 na mulher seria o ideal certo e na ablação nós vamos ver esse átrio tem muita fibrose no ecocardiograma esse átrio tem boa contratilidade tem ele tem ele tem aquele contraste espontâneo se ele tiver anticoagulação permanente agora se nós terminamos a ablação nós fazemos a ablação com ecocardiograma transesofágico nós terminamos o átrio ficou excelente ele tem uma boa atividade elétrica tem boa qualidade de contração que dá para ver no ecocardiograma então esse é um paciente que se não tiver arritmia fazendo o segmento clínico e com holter aí nós vamos poder suspender claro desde que tenha o chá de vasque que permita a suspensão certo e a terceira pergunta foi as técnicas isso as técnicas variadas as técnicas isso que você falou das técnicas é extremamente importante o que nós temos visto é que existem técnicas e critérios de sucesso muito variados e nós temos que tomar muito cuidado porque a fibrilação tratamento da fibrilação é diferente por exemplo de um tratamento de wolf tratamento de wolf tem um feixe anômalo você vai tirar o feixe anômalo acabou a fibrilação eu sempre falo para o paciente olha isso aqui pode ser igual um tratamento dentário você trata seus dentes e vai para casa se você não tiver um bom segmento não tiver um bom acompanhamento não tiver um bom cuidado você vai ter que daí dois anos fazer novamente o tratamento então por quê? porque a fibrilação você não está tirando as paredes atriais você está eliminando uma parte do problema você está aumentando o linear de fibrilação mas se esse paciente não tiver os cuidados necessários e precisa de um segmento clínico rigoroso ele vai desenvolver a fibrilação mais adiante mesmo porque todos nós somos propensos a desenvolver a fibrilação com o passar do tempo perfeito esse é um ponto importantíssimo Paixão eu tenho visto a sua ecocardiografia a gente vê com muita frequência aqueles pacientes hipertensos que o ato esquerdo vai crescendo vai crescendo quer dizer é um predisposto sem dúvida nenhuma no futuro a entrar para essa estatística sem dúvida sem dúvida eu acho hoje a ecocardiografia nos ajuda em todos os pontos de tomada de decisão por exemplo nos ajuda para indicar se vamos indicar a ablação ou não nos ajuda durante nos ajuda depois para suspender eu vou dar um exemplo quando nós fazemos o tratamento da fibrilação atrial seguimos todas aquelas etapas na maior parte dos pacientes ocorre uma diminuição do átrio esses pacientes que diminuem o átrio dificilmente eles fazem recidiva quando o átrio ou seja pelo ecocardiograma nós já sabemos se vai ter recidiva ou não e se diminuir o átrio nós vamos poder suspender o anticoagulante se o paciente claro não tiver outras condições que indicam tá então aí nós vamos poder então o ecocardiograma nos ajuda muito no seguimento em longo prazo para a tomada de decisão nesse contexto perfeito Alexandre o paixão agora o doutor Rodrigo Mendonça outro arritmologista também aqui da nossa cidade quer falar aí legal legal boa noite a todos doutor paixão na verdade eu mais lhe agradeço pelo seu pioneirismo essa inquietude científica com ideias interessantes mas a minha pergunta é quanto ao miocárdio fibrilar eu vi que o senhor tem usado um software junto com o sistema em site a minha questão é fora das veias pulmonares onde onde você a sua equipe tem detectado a maior parte do miocárdio fibrilar com necessidade de ablação fora das veias pulmonares essa é uma questão e se na sua o seu entendimento o efeito de alguns sedativos podem ou não dificultar a identificação do miocárdio fibrilar ou eventualmente um outro medicamento isoprel pode piorar ou não ou enfim qual é o seu efeito de drogas na detecção e quais as regiões mais propensas que só acabam indo lá e fazendo ablação muito obrigado Rodrigo boa noite obrigado pelas questões que aliás são extremamente práticas então por exemplo vamos supor que nós não temos como identificar o miocárdio fibrilar de um modo geral o miocárdio fibrilar dá para a gente identificar pelo registro pelo registro do polígrafo se tiver um ajuste de filtros é extremamente interessante e fácil mas mesmo que não tenha de um modo geral no registro de 30 a 500 hertz nós vamos encontrar evidências muito interessantes esse miocárdio fibrilar ele trabalha com uma faixa de frequência e saltos de frequência muito maiores do que o miocárdio normal então nós podemos identificá-los identificá-los mesmo que não haja um mapeamento espectral ou mesmo que não haja o software de o fractionation software e daqui a pouco nós devemos ter também a Johnson essa semana mesmo nos convidou para desenvolver o fractionation software no sistema Carto então provavelmente logo nós vamos ter nos dois grandes sistemas o Velocity e o Carto bom em relação vamos supor que nós não tenhamos nada disso ok tem um local que você não pode deixar de ablacionar de uma maneira extensa o átrio esquerdo o septo interatrial esquerdo entre o teto veia pulmonar superior direita veia pulmonar o ístimo das veias veia pulmonar inferior até a porção baixa então vamos supor que você cria uma metade do átrio esquerdo e trata todo esse de mídio esquerdo pelo lado esquerdo ablacionando isso tudo essa região é incrível ela tem uma quantidade de músculo fibrilar muito grande então facilmente se ela não for tratada ela funciona como um ponto que facilmente pode realimentar fibrilações atriais futuras outra região que tem muito músculo fibrilar é o teto do seio coronário novamente uma veia porque o seio coronário é uma veia o teto do seio coronário tem muito miocárdio fibrilar a região entre do átrio esquerdo próxima da veia pulmonar superior esquerda também tem muito miocárdio fibrilar no átrio direito nós temos o sulco de Waterston o sulco de Waterston também tem muito miocárdio fibrilar logo acima logo ali próximo da veia cava superior tem que tomar cuidado com o nó sinusal mas também tem muito miocárdio fibrilar na parede lateral do átrio direito na região da crista terminalis também tem miocárdio fibrilar então é assim normalmente em grande quantidade então se nós não tivermos uma forma de mapear nós podemos tratar essas regiões anatomicamente e temos grande possibilidade de contribuir para o sucesso do procedimento nesses casos muito bem obrigado muito obrigado bem paixão eu acho que nós estamos sem nenhum inscrito mais eu queria mais uma vez agradecer pela participação aqui eu sei que seu tempo é precioso disponibilizá-lo aqui para nos mostrar conhecimento sempre é muito gratificante e esperamos contar com você mais vezes talvez até presencial quem sabe seria um grande prazer e uma honra para mim estar aí com vocês eu gostaria muito de agradecer esse convite de vocês ok Alexandre tem alguma consideração mais a fazer aí não agradecer doutor paixão realmente um vasto conhecimento a gente viu realmente durante a residência toda a dedicação dele no tratamento da fibrilação atrial realmente é uma autoridade no assunto então realmente foi uma satisfação recebê-lo aqui na realidade Alexandre nós temos os residentes e os colegas do grupo e nós temos que responder todas as questionamentos que eles fazem além de que todas temos que absorver todas as contribuições deles então isso nos obriga a mostrar serviço senão nós ficamos para trás e aí fica complicado e essa vamos dizer é uma questão que eu considero muito importante porque o grupo o nosso grupo tem colegas que realmente nós temos um orgulho muito grande de trabalhar junto a eles e gostaria muito de dizer que nós somos contemporâneos de vocês tivemos a oportunidade de conviver em momentos diferentes mas foram foram foi um relacionamento fantástico de grandes profissionais então eu fico muito muito feliz em poder estar aqui com vocês eu só gostaria de dizer que eu acho que pelo que eu aprendi aqui com o Microsoft Teams da próxima vez nós vamos ter uma facilidade bem maior e certamente vamos poder fazer um trabalho melhor sinceramente esse problema não comprometeu em nada agora na cidade de vocês presencial não tem não tem preço não tem dúvida que seria muito bom estar aí com vocês a gente precisa providenciar uma vinda sua aqui será um grande prazer tá bom eu vou me apaixonar lembrando a eles aqui antes de começar sempre a gente tem uma resenha que foi você que me ensinou a a gostar do professor Antônio Bais de Luna você lembra que a gente não tinha um livro dele Pachô tinha alguns aquelas xerox que todo mundo tirava não é verdade depois conseguimos nós não tínhamos internet não tínhamos internet não tínhamos computadores os nossos colegas que certamente estão nos assistindo a maioria já viveu uma realidade totalmente diferente então nós tínhamos que lutar para conseguir uma cópia xerocada de um livro que era isso mesmo e tivemos o prazer de compartilhar o livro do professor Bais de Luna que nos ajudou muito nesse entusiasmo com a cardiologia sem dúvida aquela era a xerote da xerote e lá e eu estava contando para eles que quando eu estava passando ainda R1 passando no serviço de eletro então o Faustino junto com a Alex Schwartz deu a ideia deixa eu te levantar aqueles casos de bloqueio de ramo esquerdo com eixo para a esquerda ou eixo para a direita que ele tinha aquela ideia que era bloqueio de fascículo antes para o esquerdo mas incompleto do posto inferior e vice-versa e lá vai eu apresentar o trabalho no congresso de Curitiba eu acho que ali 81 80 por aí e lá mais de luna estava era uma das estrelas do congresso eu levei porque o trabalho foi mural e eu levei mais de luna ousadamente para ver o trabalho lá ele viu gostou parabéns eu disse não mas o senhor vai ter que dar um autógrafo aqui do trabalho porque como é que eu vou mostrar o pessoal lá que o senhor ouvei o trabalho não tinha um smartphone para fazer só uma câmera fotografar mas eu tinha vergonha de sair com a câmera por aí que não é trato mas bem aí ele autografou viu paixão e o curioso que eu tirei essa foto eu tenho ela guardada e anos depois não sei quando eu tenho sei lá alguns anos atrás ele foi convidado para um congresso da SOSESP não sei se você lembra aí sim sim estava naquela ocasião no congresso estava com minhas filhas no Rubaiá Figueira almoçando quando eu olho uma mesa ao lado olha ele lá trouxe lá então eu não pedi oportunidade fui lá levantei contei esse fato a ele aí ele pediu para mim ele estava ele e a esposa ele disse o senhor se incomoda de tirar uma foto comigo eu disse não vou fazer tiramos a foto e tudo mais uma pessoa muito simpática né sim sempre foi e ele sempre gostou muito da nossa comunidade aqui do Brasil sim sim exatamente então o tempo bom ali viu Alexandre eu vivia atrás do Paixão ali com o elétrico nós éramos viciados ali em detectar as arritmias no elétrico e fazer análises veja que naquele tempo nós não tínhamos se conhecia muito menos né muitos muito pouco recursos né mas o entusiasmo era muito grande e continua até hoje agora dava com o compasso na mão né Exatamente a recomendação era um compasso ali exatamente é isso aí mas olha Paixão foi um prazer grande aqui revê-lo mesmo que seja virtualmente e também desfrutar da sua experiência uma aula fantástica aqui isso aí do Raninho a todos nós aqui aprendemos muito né Alexandre com o que foi visto hoje aqui e olha parabéns pelo que você tem feito pela cardiologia especificamente aí na sua área né sem dúvida nenhuma muito essas suas contribuições sem dúvida nenhuma se viram muito para o progresso que a cardiologia tem tido sobretudo a nossa cardiologia então eu só espero um dia conseguir ser um escritor como você vai ser muito difícil não é que o campeão é Marcos Almeida porque ele está calado aí Marcos tem muito livro também eu sei é não Marcos eu conheço desde a época que nós trabalhamos juntos lá no lá nos hospitais de São Paulo pois é sempre inesquecíveis paixão sim é verdade é verdade e não tínhamos smartphone nem internet é isso é verdade é verdade é verdade tempos muito bons mas olha então mais uma vez obrigado paixão obrigado a todos paixão eu não sei se você conseguiu no início estava montando a aula mas repare bem essa reunião aqui acontece há exatos 35 anos de forma eu vi isso eu vi isso eu acredito sem dúvida nenhuma é a reunião mais antiga do estado em todos os aspectos parabéns parabéns ela tem um público você veja aí ela oscilou aí 40 e tantas pessoas assim a gente tem sempre esse público que é assim ela tem algumas características nunca deixa de existir a gente não tem conflito nenhum de interesse com a indústria não existe isso aí nós montamos desde o início essa ideia procura sempre trazer temas interessantes que tenham interesse prático então aqui nós entraram aqui estudantes de medicina professores uma série de pessoas que já assim já frequentam regularmente a nossa reunião então é um prazer e um detalhe interessante que dos fundadores das reuniões muitos foram seis pessoas que fundaram essa reunião um é o professor José Augusto que não está mais entre nós mas os outros estão sempre aqui presentes então a gente continua insistindo aqui é um privilégio pertencer a essa classe que tem tanto amor pela medicina então fico feliz acompanhados e aqui a gente faz aquela mesma característica daquele restaurante Latour de Jean lá em Paris que quando você come um pato recebe o o o o é uma uma taja daquele número do pato então aqui por exemplo a reunião de número 1467 foi você que vai dar e ninguém vai dar esse número mais então nós temos essa característica também meu pato se eu puder gostaria de ter outros números também o prazer vai ser nosso Alexandre anota aí vocês já ouviram então vamos convidá-lo para mais Alexandre mais uma vez obrigado obrigado a todos aqui pela presença e com fé em Deus na próxima semana estaremos em mais uma reunião magna do Silício de Cardiologia do Hospital São Lopes boa noite a todos grande abraço gente abraço a todos grande abraço